Safada, atrevida Safada, atrevida Chegou e bagunçou minha vida Poderosa, furacão Chegou e ganhou meu coração Safada, atrevida Chegou e bagunçou minha vida Poderosa, furacão Chegou e ganhou meu coração Sou louco por essa mulher Não sei se ela gosta de mim Bastou apenas um olhar Me apaixonei e fiquei assim Seu jeito de fera indomada Me deixou logo sem ação Nas suas garras fui vencido Seguro e preso em suas mãos De caçador eu virei caça Não consegui ter reação Acabei sendo presa fácil Nas garras do seu coração Safada, atrevida Chegou e bagunçou minha vida Poderosa, atrevida Poderosa, furacão Chegou e ganhou meu coração Sou louco por essa mulher Não sei se ela gostar Não sei se ela gosta de mim Não sei se ela gosta de mim Bastou apenas um olhar Me apaixonei e ganhou meu coração Me apaixonei e fiquei assim Seu jeito de fera indomada Me deixou logo sem ação Me deixou logo sem ação Nas suas garras fui vencido Seguro e preso em suas mãos De caçador eu virei caça Não consegui ter reação Acabei sendo presa fácil Nas garras do seu coração Safada, atrevida Chegou e bagunçou minha vida Poderosa, furacão Chegou e ganhou meu coração Safada, atrevida Chegou e bagunçou minha vida Poderosa, furacão Chegou e ganhou meu coração Chegou e bagunçou minha vida